Olá a você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gilel que vos fala, e hoje vocês me acompanham aqui no jogo Mortal Kombat 9, o Mortal Kombat de 2011, e hoje vamos falar sobre Fred Krueger, que é um dos mais clássicos e também um dos mais reconhecíveis personagens de filmes de terror. Fred Krueger é o ícone da série A Nightmare on Elm Street, que no Brasil ficou conhecido como A Hora do Pesadelo. O primeiro filme A Hora do Pesadelo foi lançado em 1984 nos Estados Unidos, e dois anos depois, em 1986, foi lançado aqui no Brasil. E uma das coisas mais interessantes e aterrorizantes no Fred Krueger é que ele te ataca nos seus sonhos. Então, diferente da maioria dos vilões de filmes de terror, se o Fred Krueger decidir que quer te atacar, você não tem como fugir de um confronto com ele, já que uma hora você vai ter que dormir. E é nessa hora que ele vai te atacar, não importa onde você esteja. Nenhuta Era tipo Há Fá Fá Feliz Vá Fá 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 Vamos para mais um combate! E a história de terror do Fred começa antes mesmo dele nascer. A mãe do Fred era uma freira chamada Amanda Kruger, que num dia de trabalho num manicômio, por engano, ela acabou sendo trancada com 100 maníacos. Durante dias, ela foi violentada por esses 100 maníacos e acabou engravidando. E é claro que a gente sabe que isso não é possível, mas para a história do filme a gente considera que o Fred Kruger é filho desses 100 maníacos que violentaram a mãe dele. Ou se você preferir, ele é o resultado da loucura de 100 maníacos. E é claro também que pensando que essa história é de um filme, a gente já sabe que nunca poderia nascer uma criança normal depois de um evento como esse, né? E eis que nove meses depois, nasce o pequeno Frederick Charles Kruger. É esse o nome completo do Fred Kruger. Lembrando para você que ainda não tem seu videogame, dá uma olhada no Evirto, hein? Você que quer um console, quer um jogo, dá uma olhada nessa loja aí, que a loja é super confiável e eles entregam em todo o Brasil. E esse é o nome completo do Fred Kruger. E continuando a história, a freira mãe do Fred colocou o moleque para adoção e depois que foi posto para adoção, o Fred Kruger foi adotado por uma espécie de um cafetão. Esse que se tornou padrasto do Fred abusava do garoto, maltratando e machucando ele constantemente. Até o dia em que o Fred cansou dessa vida e matou seu padrasto com uma lâmina e começou a viver sozinho. Muitos não sabem, mas o Fred Kruger chegou depois a se casar e até teve uma filha. Mas como essa história aí, né? Uma história de vida como essa do Fred, isso aí não podia acabar dando muito certo, né? Ele acabou se tornando um assassino em série, pois o Fred descobriu que ele sentia prazer ao machucar e matar as pessoas. Aí a esposa do Fred acabou descobrindo que o marido era um assassino ao encontrar as ferramentas de tortura do Fred. Ele encontrou todas as ferramentas de tortura do Fred lá na casa deles. E por causa disso, o Fred Kruger acabou estrangulando sua própria esposa na frente da sua própria filha. Imagina como é que ficou essa menina. E por causa disso, o Fred Kruger chegou a ser um assassino ao redor da sua filha. E falando agora sobre a filha do Fred, depois de presenciar o assassinato da mãe, a menina denunciou o pai para as autoridades que já estavam procurando o assassino em série da região, que era conhecido pela alcunha de retalhador de Springwood. O Fred então foi preso, mas logo depois ele foi solto pela falta de uma assinatura no mandato de busca. Parece até que foi no Brasil que aconteceu isso, né? Obviamente os moradores ficaram revoltados com a soltura do Fred e com sede de justiça, eles tacaram fogo no lugar onde o Fred Kruger dormia. E enquanto ele queimava, o que já justifica toda a deformação no corpo e no rosto do Fred, mas antes de ele morrer, o Fred chamou pelos demônios dos sonhos que apareceram na forma de três serpentes voadoras que deram ao Fred Kruger o poder de entrar nos sonhos das pessoas e tornar real o que acontece nesses sonhos. Em troca desse poder, Fred Kruger prometeu ser o maior assassino dos pesadelos. Eu acho que ele cumpriu essa promessa, não cumpriu? Pelo que você conhece aí dos filmes, eu acho que ele cumpriu essa promessa. Já aproveita para deixar seu like no vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha. Você que curte um trabalho diferenciado e informativo, inscreva-se aqui no canal CJBR ou Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Leo ou Engileu ou Leonardo, pode me chamar da maneira que você quiser. E ativa o sininho, hein? Do lado do botão inscrever se tem um sininho. Clica no sininho, deixa ele ativado, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E ativa o sininho, hein? E aí E aí E aí Freddi wins Fatality A CIDADE NO BRASIL E vale a pena salientar que apesar de obviamente ser limitado que a gente vê nos filmes, em tese como o Freddy Krueger controla os sonhos e nos sonhos se pode fazer qualquer coisa, então o Freddy que opera nos sonhos teria poderes ilimitados podendo fazer qualquer coisa. Mas mesmo assim existem maneiras de derrotar o Freddy Krueger, se num sonho você agarrar o Freddy e nessa hora você conseguir acordar, na hora que você agarrar o Freddy e você conseguir acordar, aí você traz o Freddy Krueger pra vida real e na vida real ele fica vulnerável. Parece meio fácil fazer isso, não parece? Mas não é tanto fácil assim não, já que quando o Freddy entra no seu sonho, você acaba tendo um sono muito mais profundo, ou seja, agarrar um cara que pode fazer qualquer coisa já não seria muito fácil. E agora estamos sabendo que também não vai ser fácil pra você acordar, você não vai conseguir acordar fácil porque seu sono tá muito profundo, então são duas dificuldades, entenderam? Uma é agarrar o cara que pode fazer qualquer coisa, ele faz o que ele quiser, já vai ser difícil agarrar esse cara. Na hora que você agarra você tem que acordar, você tem que estar sincronizado com alguém fora do sonho, alguém que tá do lado do teu corpo metendo um tapa na tua cara pra ver se você acorda, e mesmo assim vai ser difícil você acordar. Eu geralmente parto da minha quarta batalha, já pra batalha final, pra gente não ficar se estendendo muito, porque a ideia é mostrar o final aqui do Freddy Krueger pra quem não teve a oportunidade de ver o Freddy Krueger em Mortal Kombat. Só que este cenário aqui tem um fatality de cenário que é muito legal, quando eu vi que era ele eu falei, não, vamos falar mais um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho pra eu mostrar esse fatality de cenário aqui que é muito legal. Esse aqui é o cenário em homenagem ao Kratos, o Kratos que está só na edição do Playstation 3, eu estou jogando no Playstation 3 e ele não tá no Xbox 360, inclusive tem vídeo aqui mostrando a história do Kratos também. Frente de cenário. Frente de cenário. Fatalidade Round 1 Fight Ela Yaki, agora o bicho vai pegar Eu tenho uma raiva de lutar contra o Shao Kahn Ele é apelão, por isso que eu apelo também Costumo ficar pulando por cima dele E atacando por trás E só pra finalizar, vale também frisar Que o Freddy Krueger absorve As almas das pessoas que ele mata nos sonhos Ele é tipo Shang Tsung Então outra maneira Do Freddy Krueger morrer Seria no caso dessas almas Despertarem dentro dele E destruírem o Freddy a partir De dentro do seu próprio corpo É outro jeito que ele pode morrer também Não é fácil matar o Freddy Krueger não Mas ele em tese não é imortal Apesar de ele ser conhecido como mestre dos sonhos Ele é zoado até no desenho de Salto Parque Zoado não, né? Tem uma referência a ele Bem legal que eles fazem uma zoeira Com o filme do Leonardo DiCaprio Lá dos sonhos Que eu esqueci o nome do filme Ah, você tá rindo É a vantagem que eu tenho, né? O Shao Kahn gosta de dar uma parada E ri da minha cara A Kitana tá presa ali atrás Isso tá de acordo com a história do jogo, né? Então temos a Kitana presa lá atrás A Kitana que é filha de Sindel No caso, o Sindel não foi de livre espancada pressão Na verdade, não foi de livre espontânea vontade Foi de livre espancada pressão Que ela ficou ao lado do Shao Kahn E por isso que a Kitana é sempre uma pessoa a se preocupar Bom, como de costume Eu vou continuar aqui na minha apelação contra o Shao Kahn Mas vou deixar vocês aí com o final do combate E o final do jogo O final da história do Fred Krueger É, Fred Krueger em Mortal Kombat Espero que vocês tenham gostado Como eu disse, deixa o seu like Deixa o seu comentário Que eu gosto muito de ler os comentários Que vocês deixam aqui no canal E não esqueça de compartilhar esse vídeo, hein? Aliás, aprecio muito o pessoal Que tá sempre apoiando o trabalho do canal Sempre compartilhando os vídeos Meu muito obrigado Fico muito feliz com esse apoio de vocês Então é isso aí, meus amigos Vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu, até mais Fui! E aí... E aí... E aí... Freddy Krueger Freddy Krueger Freddy Krueger